Será que a Vaniele vai voltar com a Eliseu para Tucuruí? Bem, o Eliseu chegou já na cidade de Mujú, lá no Pará, onde é a terra da Vaniele. E o que acontece? Ontem ele acabou dando umas voltas na cidade, conhecendo um pouco o lugar e também um pouco das comidas típicas lá desse local. Apesar do que as pessoas do Pará gostam muito do açaí, principalmente com farinha. E dessa forma o Eliseu foi caminhando após chegar em Mujú. Eu sou o JM e esse é o vídeo de hoje. Olha só, o Eliseu chegou na cidade de Mujú, como eu já falei para vocês. E a Vaniele acabou se apresentando com sua tia, sua prima e mostrando uma mini, podemos assim dizer, fábrica de açaí delas. Então, muito legal. Mas o que acontece? Será que a Vaniele vai voltar junto com o Eliseu, lá para Tucuruí, na volta do Eliseu? Bem, eu acredito que a Vaniele não poderia perder essa chance, essa oportunidade de voltar com o Eliseu, lá para Tucuruí. Eu acredito que ela poderia sim aproveitar, já que quando o Eliseu for voltar para Tucuruí, ela aproveitar e voltar junto com ele e a equipe. Então, você pode deixar sua opinião também, se você acha que ela poderia sim e pode voltar junto com o Eliseu, lá para Tucuruí. Pois seria uma boa, ia economizar em questão de dinheiro, de comida e isso ia ajudar bastante. Pois é, o Eliseu ainda está na cidade de Muju, a cidade da Vaniele da Castanha e a gente vai aguardando, certo? Conforme vamos ter na atualização, a gente vem trazendo para você. Esse é o vídeo de hoje, aproveita para se inscrever no canal, deixar o teu like e compartilhar aí no teu WhatsApp. Até o próximo!